Não é de hoje que os mais antigos repetem que um copo d'água com açúcar acalma os nervos. O mesmo açúcar que adoça os sucos industriais que já vêm prontos, aliás, em grande quantidade. A vara de família do Fórum de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, adotou a fórmula para tranquilizar as pessoas que participam das audiências de conciliação. Audiências de conciliação são momentos de resolução de conflitos entre duas partes. E essas partes envolvidas precisam chegar a um consenso, a uma decisão que seja a mais benéfica possível para elas. Por outro lado, para o gestor público, quanto mais acordos de conciliação, mais benéfico é para a gestão pública e para a gestão do judiciário, porque isso diminui o quantitativo de processos iniciados no âmbito do judiciário. Numa experiência que durou dois anos, em quase 700 ocasiões diferentes, metade das pessoas envolvidas recebeu água durante a audiência. E a outra metade, suco de uva adoçado com açúcar. Resultado, houve muito mais acordos entre as partes que tomaram o suco de uva do que as que beberam apenas água. A ideia do suco nas audiências foi da juíza Aline Tomás, que escolheu o de uva por sugestão da filha de 10 anos. Mas podia ser qualquer líquido com açúcar. A experiência acabou adotada pelo Poder Judiciário de Goiás. O projeto Adossa vai ser estendido por mais 24 cidades do estado. A glicobiologia nos mostra que a glicose é o principal combustível do cérebro humano e que, uma vez ingerida, ela propicia a liberação de neurotransmissores que ativam o centro de recompensa cerebral. E, uma vez acionado esse centro, a tendência é que as pessoas se sintam com mais bem-estar, satisfação, se abram para a comunicação, tenham uma escutativa melhor, o que facilita a negociação. E é exatamente o que a gente precisa numa conciliação. Daí a ideia de levar a glicose na forma de suco de uva para as audiências. O Magno participou de uma das audiências e percebeu que ficou mais calmo depois do suco. Eu me lembro que cheguei um pouco atrasado no local da audiência, estava um pouco nervoso, pois nunca havia participado de uma audiência naquele sentido. E a conciliadora me ofereceu um copo de suco de uva. Após ter tomado, me lembro que fiquei mais tranquilo. E, no final, deu tudo certo, deu acordo, acabou tudo bem. Até os advogados reconhecem que o suco nas audiências deixa todo mundo mais relaxado. Quando as partes tomavam o suco de uva, davam muito mais acordo em que se comparava àquela outra banca que oferecia apenas água. O suco de uva era importante até para nós, advogados. Deixávamos nós mais tranquilos. E, com isso, ao final, era só sucesso. Certamente tinha acordo. O projeto Adoçar é dos raros casos em que o açúcar é o herói e não o vilão da história. Ser uma política pública é algo que realmente requer um ar do trabalho, um esforço e muita seriedade. É o que o projeto Adoce fez e se dedicou por todo esse tempo, criando e fazendo ciência dentro do judiciário. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL